E aí rapaziada, beleza manos? Rapaziada, é o seguinte, tô na missão bugada do Takemura, a missão que não tem diálogo, a missão totalmente bugada aí mano. Seguinte, CD Projekt veio no Twitter e falou, soltou uma nota referente a isso, que eles já estão cientes desse problema e deram uma solução aí no fórum oficial dela lá. O da Twitter, eles falaram que estamos trabalhando na questão em que a conversa com o Takemura pode não começar durante a missão Don't On Street, que seria a Rua dos Bobos. E planejamos lançar um hotfix para resolvê-lo. Então rapaziada, é o seguinte, eles já estão sabendo disso daí, já estão sabendo desse bugzinho que tá tendo, então provavelmente daqui a uns próximos dias eles vão lançar essa pequena atualização para corrigir esse problema aqui. O problema é que não deveria existir, que na verdade não existia né, aí veio o patch de 1.1 que tava prometendo bastante revolucionar o jogo, que não sei o que, revolucionou mesmo, tá cheio de bug, o jogo tá cheio de bug agora. Certo? E aí eles deram uma possível solução para o caso, que eu vou tá testando com vocês agora. O que que eles falam rapaziada? Uma possível solução. Para quem tá travado no jogo, eles falam para carregar um game save né, carregar um jogo antes que o Takemura IV deixe o escritório da Wakaku. Tá bom? Então antes de vocês, vocês carreguem o jogo, tá? Antes que eles deixam o escritório. Então, vocês já carregou o jogo, vocês estão comigo aqui nessa tela aqui. A tela tá pausada, mas a gente vai dar continuidade. Termina a conversa com o Takemura fora do escritório. E assim que terminar a conversa com o Takemura, avance a hora em 23, ou seja, pule 23 horas. E veja se o Hollow Call dispara e o diálogo com o Takemura começa. Então eu vou fazer esse teste com vocês e vamos ver se vai dar certo. Eu não tô bugado na missão, então eu não vou avançar, carregar nenhum save por conta disso. Que eu acabei de chegar na missão aqui e eu vou tá testando com vocês pra ver se vai ter diálogo fazendo esse processo que a C.D. falou pra nós fazermos. Então vamos lá, trocar uma ideia com ela aqui. Tudo certinho, a missão é normal aqui. Não dá pra avançar isso. Vai ter que esperar essa mulher falar aí, mano. E ela fala rápido pra cacete, né? Isso. Tem mesmo. Dois. E um tá bugado do meu lado direito aqui, ó, por conta dos desenvolvedores. Tá, que beleza. Vou avançar essa história aqui, que isso aqui pouco interessa. Então vamos... Beleza. A Wakaku vai dar um caco, né? Ela vai dar um caco, a gente vai ver as informações do desfile, tudo bonitinho. E vamos esperar ela dar o caco. Isso aí, ó. Ela deu o caquinho, vamos pegar o caco. E aí a gente vai ver o negócio do planejamento, do desfile e tal. Espera ela falar aí, que não tem como pular essa parte. Então, rapaziada, é, mano, é uma solução, né? Que não deveria existir isso, né, mano? Não deveria ter essa solução. Não deveria nem ter esse bug, né, mano? Mas... O patch 1.10 aí veio lascando tudo. Vamos ver o que vai acontecer no patch 1.20. Aí eles corrigem o que bugou no .10 e lançam uns buguinhos novos, né? No .20. Então é aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse caco e eu já vou estar saindo do escritório, né? Se eu não me engano, é isso que vai estar acontecendo. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só pra esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade pra observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Se quiser saber, é mais útil de longe. Beleza, vou passar aqui. Acho que agora já dá pra pular. E agora vamos saindo. Valeu, Akako. Vamos saindo. Tá. Agora eu tô aqui pro lado de fora, certo? Vamos terminar o diálogo. Agradeceu, Akako. Você já sai fora de lá. E vamos terminar com o diálogo com o Takemura aqui fora. Aqui, rapazada, pra não der nenhum problema, eu não vou pular, tá? Eu não vou avançar. Essa informação pode ser o que precisávamos. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei pra alguns conhecidos. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Vamos colocar toma cuidado. Você também. Até a próxima. Beleza. Acabou o diálogo. Vamos aqui avançar tempo. Vamos colocar 23 horas, que nem eles falaram. Vamos avançar. Saiu o Goro. Então aqui é o seguinte, rapazada. Eu não sei quanto tempo que vai demorar pra ele me ligar. Tá bom? Que é nessa ligação que buga o jogo. Então eu vou tá cortando o vídeo. E assim que ele ligar pra mim, eu retorno com vocês aí. Beleza? Então, já que eu volto aí daqui a pouco. Tá aí, rapazada. Tudo funcionando. Beleza? Tudo certinho. Taquimura ligou. E tá tendo o diálogo normalmente. Beleza? Então, resolvido aí um problema que não deveria ter existido, né? Então, o que o ACID falou pra fazer, tá funcionando. Quem tá preso nessa missão, faça isso que funciona. Beleza? Então tá resolvido aí o bugzinho do Taquimura. Certo, rapaziada? Então, é isso. Tudo resolvido. Tudo bonitinho. Tudo certo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa ajuda aí, né, mano? É que muitos estão presos nesse jogo. Pelo menos quem começou, né? Quem tá iniciando o jogo, ficou preso nessa missão. Espero ter ajudado vocês. Se ajudou, rapaziada? Deixa o like. Se inscreva no canal, ative o sininho, que é Cyberpunk todo dia aqui, mano. Morou? Valeu, rapaziada. Tamo junto, clã. É nóis, família. Aquele abraço.